Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o César para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares. E convido você a conhecer o Teorema Militar. E em janeiro teremos o TM Full, galera, com todas as matérias. Começamos com Matemática e Física e a galera está pedindo os cursos completos. Nós arrumamos professores muito bons para ser a nossa equipe de professores que vai fazer o melhor que a gente puder para conseguir ajudar vocês a serem aprovados. Então em janeiro, galera, teremos o Teorema Full. Cursos para a SpaceX, EAR, ESA, AFA, Escola Naval, EFOM, EPICAR, tudo isso vai estar lá. Bom galera, hoje eu vou falar sobre um assunto que é uma coisa que me preocupa aí. Não vou mentir. É o Chororô que tem lá, principalmente no meu Instagram. Bom galera, vocês podem mandar o que vocês quiserem lá. Mas cara, vai ter vez que eu realmente vou escrever coisas duras lá. Eu vou dar broncas mesmo, cara. Porque às vezes vocês precisam cair na realidade, cara. Para de chorar, velho. Para de chorar. O concurso, ele é difícil. Sem dúvida. Sem dúvida, os concursos militares todos são difíceis. É impossível? Não. É um dos concursos mais difíceis do mundo? Não. Muita gente consegue, praticamente todos que vão lá e persistem, às vezes não passam de primeiro, não sei o que. Consegue passar no final? Sim, a maioria. Então, eu não entendo. É claro que a gente fica preocupado. É uma coisa que você tem um sonho. Também já passei pelo que você está passando. A gente fica preocupado. Mas pô, ficar com chororô, cara. Sabe? Ficar com medo. E esse medo tomar todo o teu tempo. Porque é assim. O que eu percebo? Que o pessoal fica numa eterna preparação. O pessoal quer perguntar. Mas que livro é bom? Ah, eu não sei o que. Ah, mas eu tenho um ano só para passar. Dá para passar? E se eu fizer o fundamento da matemática invertido num dia de chuva? Vai dar para passar? Se eu fizer o ramalho com o tópico física clássica, jogar um pouco de água em cima e jogar sal e rezar, vai dar certo? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sempre falo é o quê? Eu indico os livros. É claro que eu entendo que as pessoas vêm me perguntar. E esse é o meu papel. De responder as pessoas. Mas o que eu percebo é que tem pessoas que perguntam isso o tempo todo. E elas nunca começam. Elas ficam esperando algum momento ideal. Elas ficam esperando, acho que eu falar, que aquilo vai aprovar a pessoa. Mas não vai. Não é assim uma coisa que eu falo. Não. O que eu dou é dicas de estudo. São formas que eu estudei. É esse tipo de coisa. E você tem que ir lá e tentar. É o tipo da pergunta que você faz uma vez. Depois você viu aquilo, você tenta. Deu certo? Beleza. Continua. Deu errado? Tenta outra coisa. O que eu percebo é que muita gente fica me perguntando a mesma coisa sempre. E aí eu penso. Tem muita gente que está se preparando muito. É que nem mentoria. Eu não entendo como que o cara faz uma mentoria de um ano. Eu não entendo. Mentoria é um ano. O cara vai fazer mentoria por um ano. Eu não entendo. Porque ele vai fazer... A mentoria, o que ela é? Ela é para você... Tudo bem. O cara vai falar, tem um acompanhamento. Bom, tudo bem. Mas aí eu percebo que algumas pessoas pegam e levam a mentoria muito a sério a ponto de ficar perguntando como é que estuda por um ano. Mas isso não é mentoria. Porque se a prova é daqui um ano, você vai ficar se preparando para começar a estudar por um ano. Aí o cara não passa, faz mais um ano disso e fica nessa. De esquematizar, de não sei o que. Depois vai falar porque você é contra método de estudo. Não é exatamente que eu sou contra método de estudo. Só que tem gente que fica procurando um método e não estuda por causa do livro. Tipo, abre essa porra e lê. Faz exercício. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. Sabe, então, por favor, pessoal, não fiquem de chororô. Não fiquem numa eterna preparação. Pessoal, vocês têm tudo para ser ajudados. Na minha época não tinha, não tinha vídeo no YouTube de mentoria, de gente dando toque, de gente dando aula de graça, de cursos excelentes que estão aí vendendo. Cara, não tinha, não tinha. Vocês têm. Mas aproveite isso da melhor forma possível. Não fiquem numa eterna preparação. E parem de achar que vocês não vão passar. Se vocês ficam achando toda hora que vocês não vão passar, vocês não vão passar mesmo. Parece clichê falar isso, mas é verdade, porra. Pessoal, pelo amor de Deus, para, para de putariazinha. Para de chororô. Começa, porra. Começa. Começa. Ah, você falou que o tópico difícil que é melhor que o ramalho. Então eu vou rasgar no ramalho e começar o tópico. Não, você pode fazer isso. Mas aí chega lá no tópico e diz, ah, porque você falou com alguém que o... Meu, começa. Você tem o ramalho aí? Começa. Vê. Vê se você lida bem com esse livro. Sei lá. Eu estou falando dos livros que eu recomendo e a maioria das pessoas recomenda. Mas o importante é que você comece. Se vai ser com o ramalho, se vai ser com o tópico. Eu não sei. Começa, cara. Vai, começa. Vai errando. Entendeu? Erra, volta, corrige. Pô, não está dando para estudar de domingo a domingo. Pô, você já viu que não funciona para você. Descansa no domingo. Assim, vocês têm que perguntar as coisas. Eu fico muito feliz de responder tudo lá, principalmente no Instagram. Só que eu estou vendo que pessoas estão em eterna preparação. Cara, não fica com eterna preparação. Começa. Começa. Se você ficar calculando muito o que você vai fazer, vai dar erro. Por isso que eu não sou a favor de cronograma. Eu sou a favor de nada dessas coisas, cara. Tem gente que faz e funciona assim. Só que eu garanto. O cara sentou, fez o cronograma dele, começou a estudar e deu certo. Acabou. Ele continuou fazendo. Ele não ficou três anos perguntando de cronograma. Pô, faz. Entendeu? Se eu estou falando que eu não fiz, eu não recomendo que faça. E você está inseguro de seguir o que eu estou falando. Tudo bem. Faz o que você achar. Porque isso vai te dar mais segurança. Vai firme. Deu para entender? As minhas dicas, eu dou para muitas pessoas essas dicas. Só que aí o que acontece? Muitas delas, 80, 85%, retorna para mim e falam. Porra, deu certo. Gostei de fazer isso. Mas eu estou fazendo de um outro jeito. Ela fez aquilo e alguma coisa ela colocou a mais. Porque cada um é cada um. Beleza. Os outros 15 vezes viram para mim e falam. Pô, não consegui. Vou voltar a fazer cronograma. Porra, não me adaptei ao tópico de física. Vou usar pelo ramalho. Porra, show de bola. Beleza. Vai em frente, cara. É essa a ideia. É essa a ideia. Eu estava falando de um negócio de mentoria. O que acontece? Tem cara que vai ficar um ano fazendo mentoria. Porra, a minha mentoria dura três dias. Eu fiz para o pessoal o teorema. A gente fez para os 50 primeiros que compraram no lançamento de física e para os 50 primeiros no cartão e no boleto lá. Fiz 100 pessoas fazendo a mentoria. Durou três dias, galera. Três dias para cada turma de 100. Rapaz, fui três dias. Aliás, para a turma de 50. Foram 100 pessoas, duas turmas de 50. Durou três dias. Eu fiz três para uma turma e três para a outra turma. Acabou. Os caras falaram. Porra, mudou a minha vida, cara. Porque você falou coisas que, porra, é só isso. Nossa. E o cara veio lá e eu falei. Pessoal, no dia seguinte, testa. O que eu falei hoje, testa fazer amanhã. O cara fez. Porra, funcionou. E assim foi indo. Sabe? Três dias. Por quê? Porque eu vou ficar ensinando o cara um ano a estudar. Porra, você aprova daqui um ano. Não faz sentido. Aí, todo mundo ficou sabendo da mentoria. Abri a mentoria mais 400 vagas para a galera do teorema. Tem mais 1.200 alunos. Abri 400 nos grupos. Nem todo mundo está no grupo. 317 pessoas se inscreveram. E a gente vai fazer. Eu vou fazer a mesma coisa. É três dias. Por quê? Não faz sentido eu ficar numa eterna preparação. Não faz sentido. Então, para. Para com essas putariazinhas, pessoal. Manda bala, porra. Vocês podem fazer isso aí. Cara, se eu que era um merda, um burro, um lixo. Não sabia fazer dois vezes quatro. Não sabia fazer. Não sabia tabuado. Não sabia nada. Fui lá e passei, cara. Levou tempo? Levou. Cada um tem o tempo. Simples. Acabou. Ah, em um ano eu passo. Eu não sei. Eu não sei de onde você saiu. Eu não sei como você está. Porque tem gente que sabe mais e tem gente que sabe menos. É impossível eu colocar lá um tempo que você vai passar. Então, pessoal. Não fiquem em eterna preparação. E parem de chorar. Só vai, cara. Só vai. A vida é foda. É foda, bicho. É foda. Quantas vezes eu tive vários problemas, cara. Que a gente fica. Mas, meu, não dá. Para com isso aí. Levanta e vai, cara. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. Porra, vai lá. Caralho, é um concurso, porra. Não é nada... Sabe? É um drama que faz um romantismo em cima dessa porra. Para com isso daí de romantizar essa merda de concurso, porra. Para de romantizar. É uma prova. Estuda essa merda. Abre o livro. Estuda. Todos os dias. Você vai conseguir, cara. Você vai conseguir. Ah, mas estudar errado. Bicho, eu não sei se você vai estudar errado. Eu acho que tem erros que você comete. Você vai, ao longo do caminho... Sabe? Mas, ah, eu tenho medo de estudar errado. Eu não vou começar a estudar porque eu tenho medo. Caralho, se você não começar a estudar essa porra... Se você não começar a estudar essa porra... Você não vai enxergar os seus erros. Começa. É na prática. Você é na prática. Tá? De verdade, pessoal. Estou dando um recado aqui porque o meu Instagram é um bom termômetro. Quando começa a ver determinadas coisas, é bom já vir aqui no YouTube e falar para todo mundo. Para ver se evita de cagar tudo para o resto do ano. A gente está indo aí em dezembro. Dá para consertar. Então, parou de preparação. Manda a bala. Ah, mas é final do ano. Não vou começar... Então, tá bom. Não quer deixar para fevereiro? Pode deixar, porra. Pode deixar para depois do carnaval, né? Carnaval vai ser em junho. Aí eu quero ver. Então, porra, não dá. Começa. Começa. Vai. Só isso. Beleza, pessoal? Então, por causa das coisas que eu venho recebendo no Instagram... Eu tenho aberto muitas caixinhas agora. Estou abrindo muitas mesmo. E eu estou percebendo isso daí. Eu estou percebendo que o pessoal está em uma eterna preparação e está com chororú. Está com chorinho, que não sei o quê. Pessoal, tudo bem. Beleza, velho. Cada um tem um sentimento e pá. Mas toma cuidado. Tome cuidado. Galera, esse foi mais um vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.